Olha só o que chegou para mim, fiz o pedido no dia 20, dia 21 ficou confirmado o pagamento e ontem, dia 12, chegou para mim. Pessoal do mundo dos times, lá tem várias camisas de vários times, vários modelos, entre em contato e peça a sua camisa, a camisa do seu time. Com muita qualidade e ainda você pode personalizar. Essa é a camisa, é histórica. Valeu pessoal do mundo dos times, abração, em breve pediremos mais aí, eu e minha filha, abraço.